Olá! Estranhos. Sejam bem-vindos a mais um Que Estranho. Eu sei que eu fiquei um tempo sem gravar vídeo, tava meio perdido e tal, blá blá blá, até pensei em umas ideias e hoje tive uma ideia muito massa pra fazer, que é o grande caso Jogadores Profissionais Contra Os Casual Gamers, galera. Então vamos lá, puxa a vinheta, porra! Bom, galera, pra quem não sabe, eu faço live e é muito normal chegar negro na minha live e falar o seguinte Nossa, cara, você joga mal pra caralho! Mano, qual é o problema de eu jogar mal, entendeu? Eu não tô sendo um jogador profissional, eu jogo mais pra me divertir e também pra divertir quem assiste. Se você é uma pessoa que anda na internet, cara, tem uma caralhada de canal de profissional e é muito tesão, eu mesmo acompanho várias lives, mas existe uma grande diferença entre quem joga profissionalmente e quem joga apenas para se divertir. Se a gente for parar pra pensar, qual é a grande diferença entre esses dois? Primeiro, o jogador profissional, galera, ele tá jogando porque ele tá treinando, ele tá jogando pra mostrar habilidade e ele quer chegar ao topo do jogo que ele joga. E o jogador casual tá ali jogando porque curte demais o game e principalmente, cara, ele quer se divertir e conversar com a galera. Jogar com um profissional é uma parada muito diferente, porque você tem que estar muito mais atento ao jogo e você muitas vezes não vai poder fazer a roeragem que eu tanto gosto de fazer. Já se você jogar com um jogador casual, você não precisa se preocupar tanto, porque o objetivo ali é mais você dar risada. E todas as vezes quando você morrer, o chat mesmo vai tirar muito sarro de você por você ter morrido de uma forma escrota. Coisa que acontece com uma frequência aí absurda nas minhas lives. Eu até já tentei jogar profissionalmente, assim, mas não é uma parada que deu muito certo. Eu gosto de jogar, até tentei, assim, acertar um pouco a minha mira, mas no final é uma desgraça mesmo. Então se eu for dar uma dica, você que acompanha a minha live, cara, não vá pra lá se você quer ver um profissional jogando. Você vai acabar se frustrando e pra você ser uma bosta. Agora, se você é um cara mais roeiro, entendeu, que curte ali a transa de transar mesmo, seja bem-vindo, cara, chega aí, twitch.tv barra banca energia. Uma coisa que eu sempre falo pra quem tá procurando live é procure a live que você gosta, cara, que tem um estilo de jogo que você curte. Eu, cara, quando eu vou assistir uma live, eu penso assim, putz, o que eu quero hoje? Eu quero aprender alguma coisa, que tenho que admitir que não funciona de jeito nenhum, porque eu assisto a live do Fallen igual um louco e, tipo, aprender a jogar porra nenhuma. Até mesmo a live do Feira, eu já assisti bastante e ele puxou aquela coisa toda do Rush, sabe? E o pior de tudo é que quando eu sento, eu penso assim, puta, eu vou dar uma de Fair God agora. Daí lá vou eu, ruxando igual um imbecil e no final, tipo, POU, 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 tomei um headshot. E é impressionante como que o Fair consegue fazer isso, porque ele ruxa pra caralho e ele mata todo mundo. É, eu realmente nunca vou ser um Fair mesmo. Então eu assisto live desses profissionais, mas eu assisto mais porque, porra, eu quero acompanhar o trabalho dos caras, porque eles estão representando o Brasil, o caralho todo. Mas não é o time de live que eu consigo ficar lá muito tempo, acaba me cansando muito, porque acaba não tendo muita interação no chefe e tudo mais, até porque quem tá lá, tá pra ver o cara jogar. Agora tem uma outra live que eu... Foda-se, vou falar do cara, meu. Silvio Santos do CS. Se um dia, por um destino do universo, você cair nesse vídeo, caralho, a tua live é foda demais. Eu já coloquei ela várias vezes pra assistir. Mano, eu rio igual um filho da puta. Eu fico até com medo de acordar as pessoas que moram comigo, porque eu dou muita risada. Eu sou o cara que curte essa live mais zoeira, entendeu? Uma live que eu vou, dou risada pra caralho. Então, galera, antes de criticar uma live, pensa assim. Tá escrito profissional ali em cima? Tem, tipo, a logo de um time ali em cima? Hum. 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 Se não tiver, o cara não é jogador profissional, cara. Ele tá ali mais pra tirar um sarrinho mesmo, jogar, dar uma roerada. Então acaba buscando a live que você curte, que daí a transa vai acontecer de verdade. A transa é de transar mesmo, entendeu? Que você vai lá, vai dar risada pra caralho. Então vamos tentar ser menos clica? Vamos tentar, assim, avaliar um pouquinho mais as lives antes de entrar e xingar com tudo? A não ser que o cara seja muito ruim. Dei, tipo, sei lá, foda-se. Entra, dá uma zoeirada mesmo, vai tomar uns bambas, vai falar. Eu vi nesse cara. Gente, esse foi o vlog de hoje, falando, cara, presta atenção. Presta atenção na live que você tá assistindo. Eu espero muito que vocês tenham gostado. E lembrem-se sempre. Tietinho rei, eu amo vocês, galera. Um abraço aí pra vocês. A gente se vê na semana que vem. E falou!